Bom pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal. Olha que lugar pitoresco nós estamos, né? Acabamos de cruzar aqui a rua, onde passa o trem, né? A estação Água Branca, linha 7 Rubi. Vamos aqui, frente ao pátio, onde estão os carros que foram arrematados aí no leilão da Polícia Federal. Os carros de São Paulo, né? O Titão chegou aqui para buscar o Vectra e o Rover. Olha o trem passando aí, que legal. Aí você atravessa aqui, acho que não tem muito movimento, tem essa pracinha, tem acesso a esses depósitos, né? Então fica dois funcionários da CPTM controlando o trânsito ali. Agora vamos abrir a porteira para a gente passar. Entra aqui, tem só ali a rua sem saída, tem acesso a esses galpões. Ali tem a linha de, acho que de metrô. E aqui o endereço, né? Vinda Santa Maria 208. O Ortega chegou junto com o... Olha, quanto do Ortega está ali? O Ortega chegou junto com o Titão. Eles estão lá carregando o Rover 95 verde com interior bege e o Vectra GL branco 2000. Eu estou aqui esperando. Estou mais uma vez aqui com essa BMW 430 Black Carbon. que os nossos amigos da AMF Import gentilmente nos cederam para a gente experimentar, para a gente ver como é que é a dinâmica de cada carro, né? E a gente está esperando aqui. Só que vai cair uma chuva do tamanho do mundo. A gente vai levar esses carros, vão para lugares distintos, né? O Rover vai para a Motor Fast. O Bruno não está lá, mas a gente já combinou que a gente vai mandar o Rover para lá. E o Vectra vai para a casa do Ortega. Lá na casa do Ortega, a gente vai mostrar a finalização da primeira etapa da restauração do Passat VR6 Dragon Green, né? Deixa eu sair aqui que o pessoal está passando aqui, eu vou ser atropelado. A gente fez muita coisa. Vamos terminar a primeira fase dele. Vamos levar de volta lá para Badolat Street. E a gente vai pegar no Vectra GL. A minha proposta para ele é que, assim que o Vectra GL esteja funcionando, esteja com uma cara boa, o Vectra GL branco vai lá para o sítio e ele traga o Vectra GL verde dele para cá. Então, vou fazer um cortezinho aqui, porque a qualquer momento, esse portão vai se abrir e os carros dele vão sair. Fica aí. Bom, eu toquei a campainha, perguntei se eu podia entrar. Meu acesso foi negado, então tenho que esperar aqui do lado de fora. E agora eles não estão... a chave do Vectra estava errada e a chave do Rover eles não estão achando. Vai demorar um pouco mais do que a gente imaginava aí. Tomara que achem a chave, pelo menos a do Rover, né? A do Vectra em qualquer esquina a gente faz outra aí. Bom, pessoal, a Ortega acabou de mandar um sinal de fumaça, que já vai sair, já está movimentando os carros lá. Já ficou aqui o Rover na lança e o Vectra em cima. E aparentemente o pessoal realmente não encontrou as chaves dos carros, né? A do Vectra tudo bem, fica tudo bem. Mais uma coisa para fazer, mas a do Rover é mais chata aí, né? Até ter que passar lá onde está, no Badolato Street, onde está o nosso Rover branco, para ver a chave original, como é que é, como é que não é para tentar achar. Essa é a vantagem da gente ter um carro igual, né? Como referência aí para a restauração, para a preservação do carro. Entrou um carro agora ali, obviamente eu não filmei, o cara entrou rapidinho, mas tem um monte de carro abandonado aqui, em estado meio de abandono. Tem uma Mercedes aqui bem no cantinho da porta lá, tem uns carros mais modernos, Celta, uma opção de coisa, né? Então, em qualquer momento aí, vai abrir as portas da esperança e a gente vai ver o Rover verde. Eu não vi ainda, o Ortega e o Rodrigo viram antes do leilão, né? Mas eu ainda não vi. Só mostrando mais um pouco esse lugar pitoresco aqui, enquanto a porta não abre. Aqui tem uns galpões antigos, na beira da linha do trem, ó. Eu não sei o que tem esses galpões aqui de tijolos, se é alguma fábrica, alguma coisa. Isso aqui daria um baita lugar para uma exposição permanente de carros antigos, né? Olha que lugar retrô, assim. Retrô não, antigo mesmo, né? E vai longe lá, acompanhando a linha do trem, né? Alguns ali já foram reformados, já não estão mais com tijolinho. Mas muito interessante aqui, lugares de São Paulo que a gente não fazia ideia que existia, né? Apesar da gente ter um negócio aqui perto, aqui, nesse fim aqui, a gente nunca veio, né? Entre uma linha de trem e a outra. Vamos ver aqui, ó. Só para vocês entenderem como eu achei que ele já estava vindo. Vou mandar mostrar as fotos aqui que ele está me mostrando. Ó. O Teguinho já mandou aqui, ó. Tá quase, tá quase. Agora vai amarrar a roda. Aí, ó. Tá quase, tá quase. Cadê? Só falando uma coisa, repetindo uma coisa que eu falei no vídeo do Opala, né? Teve algumas poucas pessoas que quiseram causar algum atrito, né? Achando que teve algum problema entre a gente e o Igino. Nós somos super amigos, tal. A gente não fazia ideia que ele estava participando do leilão. Até quando a gente viu pela primeira vez Project Brasil com Z, a gente achou que não fosse ele. Até porque tinha um Project Lasanheiro Brasil. Tinha um outro usuário com nome meio parecido, que a gente achou que era mais um fake. E aí, quando falou que era de Bagé, já no finalzinho da briga, a gente se deu conta que era ele. Mas a gente já tinha vindo aqui ver o carro antes. A gente estava disposto a fazer, a pegar esse conteúdo para fazer um processo de recuperação desse carro. Tendo a facilidade de ter o branco como referência de originalidade. Então, para a gente, é mais fácil do que seria para o Igino. Mas o Igino é nosso amigo, né? E com certeza a gente vai fazer alguma coisa junto com esse carro aí, numa das vindas dele aqui. Então, não teve problema nenhum. Nós somos amigos, conversamos bastante. Liguei para ele. Você viu a descontração, a gente rindo, né? Não tem nada, o pessoal que fica inventando alguma coisa está procurando chifre em cabeça de cavalo. E eu estou enrolando aqui para ver se abre a porta, mas a porta não abre. Então, vou fazer mais um corte. Bom, o Ortega acabou de mandar uma mensagem que já estão saindo. Então, a porta da esperança vai abrir aqui. E acho que fica um pouco de aprendizado também para quem quer se aventurar a tentar ganhar dinheiro comprando carro de leilão, das dificuldades que tem, né? Por exemplo, o carro que é o Vectra, que é um carro que tem um potencial de comercialização, a gente pagou muito caro, né? E, por exemplo, uma chave que não tem, vai ter que levar no chaveiro. No caso do Rover, mais complicado ainda. Tudo isso sai e agrega custo, né? No valor final do carro pós-restauração, né? Bom, o Titão está saindo aqui em Portega. Olha o Vectra aí, ó. Meu, o Vectra é liso, hein? Ele tem uns amassados na lata, mas ele é liso, ó. Está tão saindo... Sugeri para o Titão, para dar uma encostadinha ali, só para a gente mostrar os carros. Quem é membro do canal, acho que eu já mostrei as calotas que a gente comprou. Falta uma calota aqui, falta uma calota lá. O Rover, felizmente, tem todas, né? Olha, o Vectra é liso. E sujo, né? Essa lanterna, eu sei que teve gente já no dia que a gente fez o vídeo do leilão, que já era caçoando, quero ver vocês encontrarem e tal. Nossos amigos de Portugal já encontraram. E o nosso amigo Rafael, que restaurou o Temprestilho Vermelho Alpine, ele já mandou um videozinho na França de um Rover 600 desmanchando, né? Fala, Ortega! Tudo bem? E aí? Sempre sorridente, mesmo nos momentos mais difíceis. Tudo bom? Já começamos! E aí, Laia! Fala, Titão! Escolhe melhor os seus amigos, hein? Que eles só estão aqui. É, é, é. Esse é um problema, né? Eu não sei nem por onde começar. Bom, começar dizendo o quê? Não tem a chave, os carros. O Rover não tem chave. Uhum. O dia que nós viemos na visitação, nenhum carro tinha chave. Tá. E aí, até eles explicaram, eles falaram, a gente não deixa pra ninguém se confundir. Às vezes a pessoa tá entrando, vendo o carro, coloca no bolso e vai embora. Então, nenhum carro tinha chave. Ó, uma coisa interessante, informações que aparecem, né? O ônibus, o ônibus não, o trem. Aqui tem de tudo. É que esse carro, ele foi pra leilão em 2017. Esse Rover verde. E não teve nenhum lance. Aí a gente apareceu com o nosso Rover branco, ele apareceu no canal um vídeo só dele, ele apareceu depois no sorteio do Badol Experience e tal, que foi preterido em relação ao Vectra GS Vermelho Bar. Hoje teve briga desse ano, não é? Então, estamos criando tendências. E aí, Tito, gostou? Bom, bonito. Não dá pra ir no jogo do Palmeiras, hein? Oxe, tranquilo. Cara, muito bizarro é o seguinte. Ali, ó. Ali. Muito bizarro, você joga no Waze, o Waze te joga ali, naqueles prédios, né? Só que tem uma linha de trem aqui, você precisa andar 5km pra cá, 5km pra lá, pra chegar aqui do outro lado, né? Essa rua aqui, ela tem 300 metros e 20 metros do outro lado da linha do trem. O Waze te manda lá aqueles 20 metros. Ele vem pela Guaicuru. Ele vem pela Guaicuru. É muito mais fácil vir pra Marginal. Mas vamos ver os carros. Ninguém quer saber de trânsito aqui. Olha cada coisa legal. Olha os emblemas. Novinhos, novinhos, novinhos. Rodak, dessa vez eu não preciso de você. Pra esse aqui, tá? Pros demais, sim. Lanterna, já temos pistas em Portugal e na França. Uma grande dúvida que eu tinha, que eu tava conversando. Os bancos dianteiros são bons. O tecido volta. Samanta Orlandini vai dar um talento aqui. Ortega, aquela pergunta que você fez ontem, domingo, se esse acabamento da porta era mais claro que o interior era claro? Eu acho que não. Eu acho que ele descorou mesmo. É o mesmo. É o mesmo. O de trás ele tá mais preservado, você viu? É. Porque o Rafael mandou fotos... O acabamento preto, né? O Rafael mandou fotos de um rover desse no desmanche na França. E era bem escurinho que nem o branco. Aí o Ortega ficou na dúvida. Será que ele clareou? Ou será que ele... Tá sem a maçaneta. Tá sem a maçaneta. Que beleza. Mas ela abre, ó. Paradoxo da vida, né, Tito? Aqui não tem a maçaneta, abre. Aqui tem a maçaneta, não abre. Agora, ó. Você conhece o Badola Martelinho de Ouro? Não conheço. Olha aí, olha aí. Aqui foi. Agora tem que bater do lado de lá. Tem do lado de cá. Badola Porradinha de Ouro. Aí, ó. Essa porta não abre, né? É a que não abre. Essa porta não abre. Pronto. Quem zoou que tinha uma piscina, já tem uma piscininha aqui. Mais duas porradinhas à volta. Aí, ó. Aí, ó. Voltou, voltou, voltou. Zerou. Funilaria expressa no meio da rua. O pessoal não tá acreditando. Ó, zerou. Já vai lá de soco. Já vai lá de soco. Já vai lá de soco. Já tá valendo. Ó, traga o seu aqui, ó. Já dobrou de preço aqui, ó. As quatro calotas. Que legal. Ah, eu vim ver o acabamento aqui, ó. Eu acho que ele descoloriu mesmo. Olha como ele tá escuro aqui atrás, ó. Tá vendo? É verdade. Depois é só juntar com outro. O pior é esse banco traseiro, porque mexeram ali atrás. Essas forrações aqui vai ter que ser lavado com carinho, colado de novo. É, aqui estourou uma caneta, uma caneta tinteiro. É, o rádio foi subtraído. Ó, ó, ó a alavanquinha de câmbio que novinha que é. Cara, esse carro vai ser bom, viu? Só que daqui vai direto pro chaveiro. Chaveiro. Sem a chave a gente não consegue destravar, não consegue destravar. Chaveiro, direto. Aqui, as calotas estão novinhas, 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 hein? As calotas estão bem novinhas, né? E pra finalizar essa primeira inspeção, a grade perfeitinha. Você viu a quilometragem, Badal? Quanto que marca? Peraí, vamos ver a quilometragem. Vocês falaram, mas eu tô meio gaga, já não lembro mais. 117 mil quilômetros, é isso? É igual o VTS, não foi? Que vem com o 117? Cara, 117 ou 11.733 e pode ter girado uma vez? Esse 1 aqui, será que é quilômetros ou será que é... Ou aquele décimo, né? Não, mas eu acho que é quilômetro, ele vai... Seria uma cor diferente, não? É. Eu acho que é 117. 117, é, com disso, né? Com desgaste do volante, da manopla, dos pedais, né? Até menos, parece. Acho que é o mesmo 117 que vieram o VTS, Verde. Meu, eu vou falar um negócio. Esse carro aqui... Esse carro tá fácil, cara. O maior trabalho aqui dele é interior. Ó, essa tela aqui sumiu uma. Uma pena. O Rafael, depois vê no desmanche perto da tua casa aqui. Se tem uma tela de alto-falante dessa aqui. Mesmo que de outra cor, a gente forra com uma meia Vivarina Beige. Né? O que dá pra fazer aqui, ó? É. É pegar um quadriculadinho, pôr aqui, forrar com uma meia Vivarina Beige. Boa. Né? As meias Vivarina. Né? Nunca mais. Nada corta as meias Vivarina. E as facas linhas cortam tudo. A gente corta... A gente corta ela aqui. Agora vamos ver o Vectra. Ó, esse carro aqui tá fácil. Esse carro sai num preço legal. Tá tudo certo. Agora aqui a gente errou um pouco a mão, né? Aqui a gente pagou mais do que devia. Mas o carro é bom, cara. Você viu como Deus ajuda os loucos, né? Olha, tirando essa porta aqui que dias... Ô, martelinho. Eu acho que zera. O carro é bem liso, né? Ó, isso aqui é pintura de fábrica, ó. Toda pintura de fábrica. Tirando o para-choque, que não dá pra saber que tá queimado. O carro tem toda pintura de fábrica. Hum, eu já tô com umas ideias meio malignas pra esse carro aqui. Qual a ideia maligna? Jogar no rio? Não. Tentar preservar a pintura dele. E só fazer uns retoquinhos onde não dá pra voltar. Pintar os dois para-choques. Esse carro vai crescer com uma lavagem orteguística, hein? Hein, Ortega? É. Esse carro vai crescer com uma lavagem orteguística, hein? É. E vou falar um negócio. Esse carro tem um insufilme meio violeta aqui, ó. Que deve ter preservado bem o interior, né? A gente não gosta de insufilme, mas nesses casos é muito bom, né? É, é. Preserva o interior. O que tem atrás aí? Esse daqui deve ser do porta-malas. Aham. Meu, vou te falar que o carro é bom. Qual a quilometragem que marca nesse? Ah, esse daqui eu acho que não deu pra ver. Ah, porque precisa ligar, né? Olha. O para-choque que tava no dia da visita continua aqui. Continua aí. Pera aí. Meu, olha que vídeo louco, ó. Trem passando. Trem passando. Rover pendurado. Ortega sorrindo. Teton auditando a BMW. Tá um espetáculo isso aqui, né? Deixa eu entrar no... Olha. Aqui tem retoque já. O capô não dá pra ver, mas acho que é de fábrica. Mano uma plinha gastinha. Toca a fita sônica e vai cair fora. Qual que era o rádio que condiz com ele? Porque o GL vinha sem rádio, né? Sem rádio. É. Tem que ou arrumar uma tampinha ou arrumar um rádio de época condizente. Esse carro aqui deve ter uns 150 mil quilômetros, mais ou menos. Pelo volante mais desgastado. Pra gente saber que é um carro mais usável, né? Viu, Ortega? Eu acho que esse carro aqui deve ter uns 150 mil quilômetros. Pelo desgaste aqui do volante e tal. Verdade. As manoplas. Deve ter uns 150, 180 mil. Ah, vamos ver. Tem os selinhos originais, né? Não é aquele que vende no Mercado Livre que o cara só coloca. Verdade. Ah, e aqui vamos ver. O manual. Que beleza. Orca veículos. Não é uma baleia assassina, mas é a orca. Olha. Olha que legal. Esse aqui eu acho que eu já posso levar pra pôr na pastinha dele, né? O que você acha? Olha aí. Boa. Não, o CD eu não quero. Ô, Titão. Onde o Titão gosta do Emerson Nogueira? Titão. Olha aí, ó. Você gosta do Emerson Nogueira? Você tem um CD player lá no... Aí, ó. Emerson Nogueira. Sabe quem é? Oxi. Você já vai ouvindo aí, ó. Vou ouvindo, né? Que beleza. É presente? Obrigado. Que beleza. Deixa eu falar que eu nunca te dei nada aí, ó. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Bom, dá uma abridinha aqui no porta-mala. Ó, os carros lá. O cara não quer que a gente filme? Todo mundo filmou quando veio aqui, olhou. Só eu que ele não deixou. O cara não tá abrindo, hein? Não tá abrindo? Eu acho que não. É? No dia não abriu, aí agora a gente tentou com a chave que veio nele, mas essa chave não deve ser dele. Não deve ser dele. Você viu que tem um Mercedes largado bem na entrada ali? Ah, tem. Verdade. Verdade, verdade. Mas você não tava no leilão nada, né? Não, não tava. Ortega, só com a minha ideia. Uma ideia aqui é higienizar, higienizar, limpar, limpar e tentar ver até onde ele chega sem intervenção de tinta. Comprar só a letra V, um quebradinho, uma letra V. Não, dá pra ver que ele não tá. É. É questão de realmente... E branco fica encardido aqui, né? A água fica aqui. Vai ser bonito a hora que der a limpeza aqui nele, né? Claro. Bom, eu não vou ficar enrolando o Ortega e o Titão, porque todo mundo tem um monte de coisa pra fazer. O objetivo era mostrar a retirada hoje aqui do pátio da Polícia Federal. Eu estou feliz com as aquisições. Você está feliz com as aquisições? Foram boas aquisições, né? Olha. Sabe o que eu tava falando no vídeo que eu gravei ontem lá do Opala? Minha ideia é assim, esse carro aqui, primeiro vai ficar lá no Rodrigo, pra gente poder cair em cima desse, que é um carro mais simples, né? Esse carro aqui, acho que a gente tem que ver até onde a gente consegue ir. A hora que a gente botou ele pra funcionar, estiver funcionando, estiver bonito, estiver limpinho, uma hora a gente pode levar ele lá pro sítio e trocar de lugar com o seu GL verde. Pro seu GL verde vim e a gente acompanha a evolução do seu GL verde. E o seu GLS você deixa pra outro momento, né? Aí depois a gente vai trabalhando em paralelo o seu GL, o nosso GL, o verde e o branco e a gente vê o que acontece. Faz sentido? Faz sentido. Boa. Você já falou pra tua mulher que você comprou o Vector GL e ela vai descobrir quando ele chegar. Eu não comprei nada. O verde, não o branco. Não, o verde não. Eu não falei nada, não. Deixa ela. Que beleza. Olha um Fusca coberto ali, ó. Meu, essas construções de tijolinho aqui são bem legais, hein? Podia arrumar um lugar pra gente guardar carro aqui, ia ser bem legal. Será que esse aqui tá com óleo, vai dar lá? Meu, aqui é bem tranquilo, né? Mas cada vez que passa, que para o trem, desce um monte de gente e eles vêm a gente pendurada no meio desses carros e falam, meu, o que que tá acontecendo aqui, né? Não lembro se esse aqui tinha óleo. Bom. Nosso amigo Paulo Prendini, que comprou o nosso Tempra Duas Portas Azul Gurundi um tempo atrás, eu sempre pulava de plataforma e ele contou que pulou de plataforma, segura aqui pra mim, arrebentou o pé, ligamento e tal. Então, a gente que passou dos 25, a gente não pode... Né, Titão? A gente que passou dos 25, é melhor não pular da plataforma mais. Ó, o legal é passar com uma mão só ainda, ó. Peraí, faz o seguinte. Não, não, faz o seguinte, segura aqui. Segura aqui sem fechar. Uma bolinha pulou, pronto. Tô puxando ferro, tô forte, cara, agora. Outra coisa, precisamos arrumar uma calota avulsa dessa, sabe por quê? As calotas novinhas, lacradas, só que é antigo, eu não vou ter coragem de colocar nele. Lacradas, né? Lacradas e tal, né? Ou a gente compra mais um jogo, né? Ou a gente arruma uma avulsa aqui. O designer da GM não foi muito feliz quando fez essas calotas, né? As do GL 97 a 99, que é só a roda de aço estampada e a calotinha no meio, são mais bonitinhas, né? Parece carro de polícia americano. Beleza. Titão, vou te liberar. Muito obrigado, hein? Ah, isso é Corteg, eu sei lá quando vocês vão. Vocês vão lá pra Zona Sul, lá com o encontro... Me dá a orca aqui, me dá a orca aqui, opa, orca, orca, orca. Eu vou fazer a pastinha dele. Vamos fazer a chave, vamos fazer a chave. Ah, a gente já vai achar já. Beleza. Titão, obrigado, viu? Valeu, Ortega. Satisfação. Nos vemos mais tarde aí, mas não nesse vídeo, eu tô te dando tchau. Beleza. Eu vou esperar eles saírem, quem sabe o trem não pegue os carros, aí já resolve o nosso problema. Olha que cena insólita, hein? Olha que cena insólita, hein? Bom, tomara que os pneus do Rover segurem a carga. Fiquei bem contente com o Rover e com o Vectra também, né? Mas de novo, né? Porque a gente tá fazendo graça, a gente tá fazendo lambança, a gente tá com a coleção de carro. Então, pra o cara comprar, pra querer ganhar dinheiro, dá não, hein? Por isso que a gente pagou esse Vectra aí. Pegar um vendedor meio apertado, você pega um Vectra bom rodando, né? Eu caçuei do Ortega quando ele comprou os dois Vectras lá, porque tinha aparecido um Vectra GL vermelho 97, com as rodas originais, muito bonito, interior todo original, por 14 mil, as coisas dos seis meses atrás, né? E a gente pagou os mesmos 14 mil nesse carro, que a gente não faz ideia. Você não tinha nem chave, imagina as surpresas que a gente pode ter. Mas, tinha uma surpresa positiva no Opala, a primeira surpresa dos carros também foi bem positiva. Essa porta traseira e lateral traseira desse Vectra aqui, ó, tá um espetáculo, ó. Ó que legal. Tá muito bonito. Bom, agora pra vocês saberem a sequência, né? Esse carro aqui tá indo lá pra Motorfast, né? Não sei quando que a gente vai conseguir tentar fazer ele funcionar lá, e lá vai, lá na Motorfast. E esse carro tá indo pra casa do Ortega. Não tá indo direto, vai fazer um pit stop no chaveiro, porque sem as chaves a gente não consegue fazer nada, né? Principalmente aqui no carro automático. Mas no carro manual também, porque se trava o volante, a gente não consegue fazer nada de... Trava o volante e não consegue nem movimentar o carro direito, né? Mas ver a VAP cantar aqui vai ser bonito. E eu tô falando, 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 porque eu quero que eles saiam, porque eu quero pegar o carro indo embora. Pneu Firehawk Firestone. 18570 R14. Aqui já tá com o pneu Carrefour. Eu ia comprar 5kg de arroz, 2kg de feijão, um pneu Carrefour. Deixa aí nos comentários, se vocês fossem ganhar um carro desse tipo, por exemplo, ficar com um só pra ficar fazendo na casa de vocês, devagarinho, um pouquinho por dia, um pouquinho e tal, vocês ficariam com o Rover verde ou com o Vectra branco. Segundo comentário, no fim das contas, vocês acham que a gente fez uma boa compra, uma média compra, uma má compra ou uma péssima compra? Deixa aí nos comentários que a gente gosta de ver a opinião dos senhores. Por que esses caras não vão embora, hein? Quero gravar eles indo. Eles estão vendo o chaveiro pra levar o carro. Aí, ó. É que o Rodrigo já tá lá pra receber os carros e já tá combinando com o chaveiro. Tá difícil aí, Ortega? Eu sei. Só lembrando, eu não sei aonde que eu comentei uma coisa, comentei a outra, né? Esse Rover verde certamente foi aprendido junto com o nosso branco. O nosso branco, ele foi aprendido, ele ganhou uma placa de carro oficial, que ele foi legalizado, foi documentado e foi doado a uma instituição de caridade que fez, não sei se foi um bingo, um sorteio, o que que foi. Uma senhora que comprou, ganhou o carro nessa ação, ela ficou com o carro até os 70 mil quilômetros e a gente, quando comprou esse carro por intermédio do nosso amigo Alexandre Mesquita, ele tinha comprado de um sobrinho dela, que tinha colocado o carro à venda, né? Então a gente comprou esse carro, e esse carro aqui também foi aprendido certamente na mesma tal, só que não foi para doado para a instituição de caridade, ficou em uso para a Polícia Federal. Depois de um tempo, desistiram de usar e agora ele vai. Ortega, sabe por que eu quero filmar o resto? Porque vai que a hora que ele está passando, passa o trem, acaba, resolve o problema nosso. Vai ser a melhor parte, né? Resolve todos os problemas. Já pensou, você põe um vídeo, um trem destruiu nossos carros de leilão. Aí vai ter gente que vai falar assim, bem feito, quem manhou ganhado o higieno, agora você é a vingança. Tem gente que fala tudo, né? Bom, é isso aí. Vamos que vamos. Se vocês não viram a aquisição destas maravilhas, eu vou deixar aqui na página final o trocinho lá, em algum lugar aqui para vocês verem. Ortega, mais uma, hein? Mais uma. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. E agradecer aos amigos da AMF Imports que nos emprestaram esta maravilha. Tchau. Tchau. Tchau.